Como é que tu deitado? Tranquilo. Deitado? Chama, chama. Isso. Pega a bolinha. Na bola. Boa. Senta. Esqueças de recompensar com a voz. Boa. 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 É isso mesmo. Recompensa com a bolinha depois, Patrick. Recompensa com a bolinha, Patrick, que ele está a olhar para a bolinha. Só que viste ter recompensado lá, com ele lá ainda no sítio. Está a ver? Pega. Isso. Isso. Agora jogas a partidinha. Podes tirar o lugar daí. Isso. Para, para, para. Isso. É só o soldado aí no momento. É só para arrancar a partida aí. Estás a ver, Patrick? Isso. Aí. Isso. Aí. 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 Obrigado.